Porque eu acho que é muito mais do que o marido, né? Vocês foram parceiros profissionais. Às vezes você é casado, mas cada um faz uma profissão diferente. Não foi o caso de vocês. É, a gente fez a nossa vida separada. Eu nunca dependi dele para trabalhar. Mas vocês produziram muito juntos, né? Vocês trabalharam muito juntos no teatro. Vocês se ajudavam muito. E eu te pergunto assim, ele te dava alguma dica como ator para você como atriz? Porque, às vezes, tem gente que fala que quando você entra em um relacionamento de ator com atriz, começa uma competição. E se alguém não faz sucesso, ou se um faz mais sucesso que o outro, rola um desentendimento. Isso já aconteceu em vocês ou não? Não, eu acho que não aconteceu. Sempre foi muito saudável. Porque o que a gente fazia, ele não dava dica quando a gente já levantava a peça, já fazia. Mas durante a leitura, ele é fantástico. Ele faz o Stanislavski direitinho, a leitura de mesa.